Oi pessoal, hoje eu vou falar de um livro bem legal, um livro chamado Métodos Estatísticos. Esse é um livro que eu gosto muito, um dos meus livros prediletos e eu vou falar o porquê. Antes disso, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilha esse vídeo com um colega de vocês, isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Clica aí no sininho para receber notificações de novos vídeos e vamos começar. Antes de começar a falar sobre o que tem abordado dentro desse livro, eu preciso admitir para vocês que quando eu fui lá na livraria da editora UFV para comprar alguns livros, eu vi esse livro aqui e fiz um pouco o caso nele. Eu olhei assim, pô, um livro fininho, um livro pequeno, será que tem tantas coisas para atribuir? E foi aí um grande equívoco que eu cometi. É um livro excelente, cheio de detalhes, cheio de minúcias. É um livro com nível de detalhamento e de aprofundamento que é muito interessante para quem está querendo aprender sobre estatística, estatística experimental, de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais profunda. Já utilizei esse livro aqui em várias situações, até em bancas de concurso. Eu já cheguei a utilizar esse livro aqui para me ajudar a corrigir a prova de alguns candidatos. E é um livro, assim, muito legal. E dá uma olhadinha para vocês verem o tanto de coisas bacanas que esse livro traz. Então aqui já nesse primeiro slide eu coloquei só o conteúdo que a gente tem no primeiro capítulo. Ele fala para a gente sobre variáveis aleatórias, variáveis aleatórias discretas, variáveis aleatórias contínuas. Fala sobre os principais modelos probabilísticos de cada uma dessas variáveis. Depois ele traz para a gente informações sobre medidas de posição de uma variável aleatória. Fala sobre esperança matemática, média ou valor esperado, mediana, moda. Medida de dispersão associada a uma variável aleatória, onde ele vem falando para a gente sobre variância, desvio padrão. Fala sobre medidas de relação entre as variáveis, que são as nossas covariâncias. E também fala sobre correlação linear. Fala sobre variáveis aleatórias bidimensionais, distribuições marginais, variáveis aleatórias independentes, distribuições amostrais de distribuição normal. Aí ele vai e especifica sobre distribuição da média amostral, distribuição Q², fala sobre a distribuição F, fala sobre a distribuição T de estudante. Então esse primeiro capítulo aqui é bem bacana. Quando a gente passa aqui para o segundo capítulo, ele fala para a gente sobre testes de hipóteses. Ele faz uma breve introdução, depois ele introduz esse assunto sobre testes de hipóteses, fala sobre estatísticas de alguns testes, o que seria essa região crítica, algo muito importante, o que é erro do tipo 1, o que é erro do tipo 2, o que é poder do teste. Ele fala passos para a gente conseguir construir um teste de hipóteses, como que a gente consegue comparar varianças de duas populações normais, comparação também de médias independentes de populações normais, quando a gente tem uma variança desconhecida, e como que a gente consegue fazer o teste de hipóteses em caso de dados emparelhados, que seria aquele teste de ter pareado. Então esse capítulo 2 é bem bacana, como vocês conseguem ver. Já aqui no capítulo 3, ele traz para a gente sobre a estimação de parâmetros, faz uma introdução, fala sobre as propriedades que nós temos estimadores, que é não tendenciosidade, parcialidade, ou não viesado, consistência, eficiência, fala sobre o erro quadrático médio, fala sobre métodos de estimação, como que a gente consegue estimar parâmetros por meio do método dos momentos, método quadrado dos mínimos, método da armação da semelhança, e em cada um desses pontos ele vai mostrando com exemplos, vai deduzindo as formas e mostra isso de forma que esses métodos fiquem bem claros para a gente. Estimações por intervalo, ele ensina como é que faz intervalo de confiança, como que a gente interpreta esses intervalos de confiança, e como que a gente consegue fazer isso, esses intervalos de confiança para a média, em uma população cujos dados seguem distribuição normal. Aqui no capítulo 4, ele aborda para a gente o assunto de regressão linear simples e também sobre correlação. Ele inicia falando sobre regressão linear simples, como que seria esse modelo estatístico, quais seriam os estimadores dos nossos parâmetros, mostra um modelo simplificado para facilitar a estimação desses parâmetros, fala sobre variâncias e covarianças desses estimadores, decomposições da soma de quadrados, fala sobre o coeficiente de determinação que nos indica a qualidade do nosso ajuste, fala que esses coeficientes não é muito legal para a gente utilizar quando a gente tem, a gente está comparando modelos com diferentes números de parâmetros, e aí ele ensina a gente a fazer o coeficiente de determinação corrigido, ele fala sobre a esperança da soma de quadrados, testes de hipóteses e intervalos de confiança associados a esses parâmetros, fala sobre variância, intervalos de previsão nesses estudos de regressão, mostra como que fica a análise de regressão quando a gente tem dados com repetição, ou seja, considerando o delineamento estatístico, fala sobre o estimador de máxima ou semelhança nesses estudos de regressão, fala aqui sobre correlação, correlação simples, como que a gente consegue fazer o teto de significância para a correlação, e também ele indica para a gente uma associação, uma relação que a gente tem entre o coeficiente de correlação e o coeficiente de regressão. No capítulo 5, ele traz para a gente o assunto de regressão linear múltipla, e ele faz uma revisão sobre a álgebra de matrizes, que é muito importante para a gente conseguir entender esse assunto, fala quais são os tipos de matrizes, as principais operações com as matrizes, e depois ele consegue trazer para a gente a regressão linear simples, que a gente aprendeu lá no capítulo anterior, sobre uma abordagem matricial, e a partir do momento que a gente entende isso, fica muito fácil a gente conseguir entender regressão linear múltipla. Aí ele apresenta para a gente o modelo linear geral, como que ficaria essa estimativa dos parâmetros utilizando a álgebra de matrizes, como que a gente consegue chegar nas varianças e covarianças dos nossos estimadores de regressão por álgebra de matrizes, e ensina para a gente como que ficaria essa análise de variância, nesse caso de regressão múltipla, como que ficaria nesse coeficiente de determinação. Então, esse é todo o conteúdo que esse livro traz para a gente. É um livro bem legal, embora ele seja um livro pequeno, um livro com poucas páginas, ele consegue passar por todos esses pontos, colocando as principais informações sobre ele de forma bem sucinta e bem clara. É um livro muito legal para quem quer aprofundar seus conhecimentos estatísticos e experimental. Para quem está iniciando agora, começando a aprender estatística, às vezes um livro mais introdutório é melhor, mas para quem já tem um conhecimento estatístico e experimental e quer aumentar esse conhecimento, esse livro aqui é excepcional. Vamos falar agora sobre os autores desse livro. O primeiro autor é o Paulo Roberto Secon. O Secon tem graduação em agronomia na UFV, mestrado em genética e melhoramento também na UFV, e doutorado em estatística pela Universidade de São Paulo. É professor titular na Universidade Federal de Viçosa, no departamento de estatística. Tem experiência na área de probabilidade estatística, com ênfase em probabilidade estatística aplicada, modelos biométricos, análise multivariada, atuando principalmente na área de interpretação de dados, de pesquisas em fitotecnia, zootecnia, engenharia agrêcola, nutrição, fruticultura e veterinária. É um professor excelente. Tive a oportunidade de ser aluno dele, fiz o desempenho de métodos estatísticos com ele, aprendi bastante e tive a honra também de escrever alguns artigos junto com ele. O outro autor é o Anderson Rodrigo. O Anderson Rodrigo, eu não tive o prazer de conhecê-lo. Na época que eu estava em Viçosa, eu acredito que ele estava lá também. O Anderson, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em estatística aplicada e biometria pela UFV, e doutor em estatística de experimentação agrícola pela Exalc. E atualmente era professor efetivo do Instituto Federal Goiano. Ele atua e tem interesse principalmente em pesquisas com métodos multivariados, distribuição espacial de pragas agrícolas, de doenças, detecção de doenças de plantas e plantas daninhas por meio de imagens multispectrais, associação genética de plantas, estatística experimental, computação estatística no R. Ele tem dois pacotes bem legais, um deles é o Biotoes. Provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre esse Biotoes. Simulação estocática, estudo de distribuição de probabilidade empírica e métodos quantitativos em físicas do solo. E tem experiência em análise de dados agronômicos e veterinário. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre o livro do Anderson, que é esse livro aqui de métodos de análise multivariadas no R. Em breve eu vou fazer esse vídeo, mas dá uma olhadinha aí, talvez até esteja pronto. O outro autor desse livro é o Moisés Nascimento. Moisés Nascimento é graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem mestrado em estatística aplicada e biometria na UFV e doutorado na UFLA. O professor Moisés, ele participou da minha banco de qualificação, não tive a honra de fazer disciplinas com ele, mas é um professor excelente também. Ele é professor associado a um do Departamento de Estatística da UFV e orienta no mestrado e doutorado um programa de pós-graduação em estatística aplicada e biometria e genética e melhoramento no UFV. O último autor do livro é o Adésio Ferreira. Ele possui agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado de genética e melhoramento também pelo UFV. É professor associado na Universidade Federal do Espírito Santo e tem experiência na área de melhoramento genético, biometria aplicada a dados moleculares e quantitativos, recursos genéticos, observação, diversidade genética, genética quantitativa e molecular. Como vocês podem ver, todo esse elenco de autores são pessoas com alto grau de especialização nessa área do conhecimento, o que fez com que esse livro seja um livro tão legal, tão bom, tão aprofundado e, ao mesmo tempo, tão sucinto. Então, para quem está querendo aprender um pouquinho mais sobre estatística experimental, aprofundar os conhecimentos, esse daqui é um livro bem bacana. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com o colega de vocês e fique de olho que sempre, sempre a gente está postando vários vídeos associados à estatística experimental. E até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho